E o sucesso das Consul se deve também à idealização de pessoas que acreditaram no associativismo e criaram, anos atrás, essa associação, que comemora hoje 30 anos. Por isso, parabéns aos fundadores da AscoSul. No início foi muito difícil, um com mais medo do que o outro, mas fomos bem, fundamos e está aí 30 anos. E continue sempre assim, com essa vontade, com esse afinco, com essa alegria e nós vamos continuar participando. Quando o Marquinhos propôs a gente fazer uma associação em Cachoeiro, parecia ser um sonho que não ia ter futuro, que não ia vingar. Mas ele foi persistente e me convenceu a fazer a associação. Nós fizemos o estatuto, fizemos toda a fundação e ela progrediu, ela avançou, ela se firmou e está aí hoje completando 30 anos. Essa gestão, a próxima gestão e todas as gestões futuras mantêm esse sonho vivo, porque é o sonho de todo contador. A mensagem que eu deixo é que nós vivemos em uma economia muito estável, né? E com esses contadores que fazem parte da AscoSul, a cada dia se vem fortalecendo mais. Esses são os meus votos e é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Durante esses 30 anos da AscoSul, ela tem contribuído bastante para o crescimento da nossa classe, ajudando, correndo atrás, reivindicando as melhorias para a nossa classe. E o que eu desejo é muito sucesso para essa nova diretoria, mais ainda. AscoSul hoje representa, no sul do estado, o que ela é hoje devido ao investimento em educação continuada. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.